Bom, minha irmãs, essa é a parte de... Se agora que não se resulta de um bancarota, um custo, em todo caso, é trajado, tem direito de pagar e não se sentia qual está agora garantizar o do ESPB. Mas, em certo sentido, essa é a porta até um alívio para trajado, para saber agora que não, não está sentado na casa, mas não está raios e pago na maneira necessária. Pois um bancarota, em todo caso, não pode ficar com a área de serviço, não está agora de pagar. Mas, se a linda está vindo aqui, de outra forma, não pode gerar o fundo para pagar o paquete não é razonável, não é trajado, não tem problema. Se é problema, se é medo que a linda está tinta para não pagar bancarota, não está para cooperar, mas não pode ser, se a gente não está aqui, sem cobrar, não está aqui, sem raios, não há serviço, não pagar, então diz para a linda por não declarar bancarota. Mas, em todo caso, o banco não pode ficar com a situação que é trajado, é se o banco não está na altura, tu trajado, a raios uma carta de nós, onde não vai na diferentes bancos, ou instâncias financeiras, correto, mas um dia mais, instâncias financeiras, não dá uma temporada, mas não, talvez, eu vejo aqui, como não, não paga nada, nunca mais, eventualmente, se chega em uma solução, para não puxar e não paga. E quanto tempo, e quanto tempo, na hora de estes, hoje? Tres lunas. A maioria viaja, três lunas, está o que está dizendo, agora que não tem três lunas, está acabando, está importante para chegar a uma solução, mas, o trabalho de um bom fundo, está, e esse, o carbono, esse orçamento aqui, não está fechado, é o que está caindo, está, a linda, mesmo assim, é peticão para ir, esse orçamento aqui, então, no momento que eu puxar, um peticão assim, vamos realizar, com consequência de aceita, com corte, tem que nomear uma pessoa, com a pessoa, e também controlar, e também vigilar, junto, com o dono, e aqui, com o pago, e com o fundo financeiro, que eu vou alocar, que eu aceita, parte de um sorciamento, parte de um sorciamento, com o botão, um renda, com o watch, com a placa, que eu vou distribuir, dentro da companhia, e está, algo, com a linda, mais a kiss, para ele, para sobrar, está na linda, mais a pedir, corte para ir a sorciamento, então, se você tem um renda, que está, parecido a um curador, está verdade, mas, é algo ingerente, não, sorciamento, é uma forma, parte, de procedura de sorciamento, então, obviamente, eu não sei, se você, se você, a linda, se você, se você, se você, informar, debidamente, para sobrar, eu não vou avisar, meu pai, pedir um sorciamento, então, depois, eu não estou de acordo, com a forma que, sorciamento está, mas, está assim, na linda, para escrever, com o sorciamento, então, uma vez, eu tenho um sorciamento, o mestre, o autor, o que eu vou fazer, está, eu vou controlar, durante um momento, forte.